Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência à mediocridade e às estupidezas. Alegrias! Quando eu falo alegrias, vários internautas me dizem como eu posso ter alegrias com este país desse jeito? Eu não falo do país. O país é uma tristeza só. Olhar o Brasil de hoje é muito triste. O país, o povo, a situação econômica, social, cultural é muito triste. Quando eu falo alegrias, é que nós, apesar de vivermos nesta loucura, nesta esquizofrenia, nesta anomia que estamos vivendo, temos que encontrar alegrias nas pequenas coisas da vida para sobreviver. As alegrias que eu tenho ao estar com meus netos, a alegria que eu tenho de ter a minha companheira, a alegria de um bom prato de comida, a alegria de encontrar os amigos numa mesa de bar, há várias alegrias pequenas, grandes, há a alegria de acertar um pequeno prêmio na loteria, de ganhar de volta o valor do bilhete. Esta risada minha, por exemplo, é uma risada de alegria, de alegria de estar conversando com vocês. É desta alegria que eu falo. Se a gente deixar que a situação brasileira tome conta, tome espaço em toda a nossa vida, em todo o nosso dia a dia, não sobra espaço para nenhuma alegria, realmente. Sabe aquele brasileiro que, quando você vai encostar o carro na sua vaga, ele vem na frente e, de forma truculenta, ocupa o espaço e bloqueia você? E se você reclama, ele é capaz de lhe bater ou puxar um revólver para você? Sabe aquele brasileiro que vem sentado no metrô, no ônibus, no transporte público, na cadeira prioritária dos idosos, dos deficientes, e ele vem fingindo que está dormindo e não vê nada? E aí chega uma senhora mais idosa ou um deficiente, você pede, não para você, mas para ele, você, menino, levanta, dá o lugar. E ele te xinga, diz impropérios, te chama dos piores nomes e não levanta do lugar? Sabe aquele brasileiro que você está na fila do submercado, ele te dá uma cotovelada e vai passando à frente, dando uma de João sem braço? E ai de quem reclamar com ele? Porque ele faz tecundô, faz Krav Maga, e se não faz nada disso, pensa que faz, e pensa que é o bambambam do soco inglês? Sabe, sabe sim, sabe. Sabe aquele brasileiro que vai para um restaurante com os amigos e fala tão alto, mas tão alto, aos berros, palavrões, grossuras, mas fala tão alto que você não consegue conversar na sua própria mesa? Sabe aquele brasileiro que bate na mulher, na frente dos filhos, inclusive? Aquele brasileiro que agride com o soco, com o espancamento? A mulher, a parceira. Sabe aquele brasileiro que acha que tem o direito de impor ao próximo como deve ser a vida do próximo? Como deve ser a sexualidade do próximo? Como deve ser o pensamento do próximo? E usa até de violência? Que ele nem conhece, mas ele se acha no direito de disciplinar a sexualidade do outro. Sabe, não sabe? Sabe aquele brasileiro que é esperto, que acha que pode dar uma volta, roubar um pouquinho só, levar um chocolate do supermercado para casa, mas está sempre tirando vantagem? Sabe, não sabe? Como sabe também aquele brasileiro que sempre põe a mãe no meio? Qualquer pedido que você faça para que ele haja de forma mais civilizada, ele diz, Ah, sua mãe! E a sua mãe, como vai? Vai tomar da sua mãe! Já sabe, conhece bem esse brasileiro. Pois é, é esse brasileiro que chegou ao poder. É este brasileiro que hoje nos governa. É este brasileiro que o mito representa. E é este brasileiro que nós conhecemos no dia a dia. De onde veio essa gente? Estava hibernando. Só queria uma oportunidade de colocar lá em cima alguém similar a ele. E nós temos vivido um ano e já vai para mais de um ano com todas as estupidezes possíveis. E aqui eu digo estupidezes mesmo. Não estou brincando com estupidezas, não. Temos que aturar coisas absurdas. Temos que aturar coisas muito tristes. Uma nação se dissolvendo, um país se dissolvendo. Uma anomia total. Onde o guarda da esquina faz a lei. Onde o porteiro do prédio faz a lei. Onde o taxista lhe diz o que ele quer. E não o que você deseja. Claro, para não fazer escândalos com todos os taxistas do mundo. Nem todos os taxistas são assim. Nem todos os guardas de esquina estão assim. Mas pode ter certeza. Durante o processo eleitoral era um saco, era insuportável ouvir a voz dos taxistas. Cada táxi que eu pegava eu tinha que ouvir. Agora sim, agora o Brasil vai ficar bom, tá ok? O Brasil precisava de um homem como esse. É, porque é muito homem, é muita corrupção. Paguem pela língua agora ou estejam satisfeitos. Quando eu vejo as pesquisas dizendo que o mito cada dia cresce mais na popularidade eu só tenho uma coisa a dizer. É uma tristeza muito grande imaginar que os imbecis, os ignorantes, os quadrúpedes, os estúpidos cada dia crescem mais neste país. E aí concordo com aqueles que dizem como posso ter alegria? Não. Do mundo pra fora, da sua casa pra fora, do seu quarto pra fora é impossível ter alegrias. Convive-se numa sociedade que perdeu todos os parâmetros de civilização, de respeito, de educação, de cidadania. Vale tudo. vale tudo. É só fazer arminha. Faz arminha que o outro deixa você passar. Faz arminha que o outro se curva. é uma pena. É muito triste. Pelo povo que mais se assemelha a um gado é triste. E aí buscar as alegrias nas pequenas coisas possíveis para sobreviver. E é por isso que eu abro meus vídeos dizendo alegrias. Porque abriram um vídeo dizendo tristeza. Que tristeza, meu Deus. Só vai nos jogar mais embaixo. Mais no precipício. Mais no buraco. em que estes brasileiros que eu citei e muitos outros típicos aqueles que só querem tirar vantagem aqueles que pouco se importam com o próximo aqueles que uma vez por ano geralmente no fim do ano faz um ato de caridade com os pobres ah, eu dei um agasalho para os pobres estes chegaram ao poder e estão representados por um mito esquizofrênico e uma família que segue junto. Eu nunca vi isso em toda a história do Brasil. Tenho 72 anos de idade. Já vi diversos governantes. Mas isto que eu vejo hoje jamais vi em toda a história do Brasil. Jamais tive conhecimento disso em toda a história do Brasil. Se temos que pagar este karma que seja pago. Porque isto é o Brasil e isto é o brasileiro. Ele representa exatamente estes brasileiros. A mim não representa. A você provavelmente não representa. Por isso a tristeza. Mas a alegria de saber que não pactuamos com isto. A alegria de saber que podemos viver sobreviver sobreviver a este cataclisma. Sobreviver a esta época. Ultrapassá-la. E que há alegria e alegrias nas pequenas coisas. No voo de um pássaro na cor de uma flor num riacho que corre numa pedra uma pedra no meio do caminho num poema de Drummond há alegrias muitas alegrias por isso ninguém solta a mão de ninguém. continuemos de mãos dadas e alegres. Um abraço.